Olá, eu sou a Fabiola Ferreira e este é o Pronta para o Sim, seu canal de histórias de amor e casamento. E hoje vamos falar sobre um casal de músicos que todo mundo ama e que viveu um dos casamentos mais sigilosos do Brasil, Sandy e Lucas Lima. Sandy conheceu o Lucas em um show da família Lima quando tinham só 15 aninhos. Passado um tempo, em junho de 99, eles começaram a namorar. O relacionamento foi marcado por idas e vindas. Voltaram a ficar juntos entre 2001 e 2002, mas terminaram novamente. Um ano depois, Lucas aceitou o convite de Júnior, o irmão dela, e foi passar o carnaval na fazenda deles. Sandy percebeu que ainda gostava dele e resolveu tomar a iniciativa. Aí eu pensei, demorei umas duas semanas, falei, não gente, a vida não é isso não, a gente tem que se jogar de vez em quando, né não? Fui lá, sabe o que eu fiz? Peguei uma flor, ajoelhei na frente dele e falei, você quer namorar comigo? Isso foi em 2004 e desde então nunca mais se separaram. O pedido de casamento aconteceu em 2007 durante férias em Orlando, nos Estados Unidos. Lucas já havia conversado com os pais dela, mas acabaram tendo uma briga séria. Ele ia esperar até o dia 28, mas aí a gente brigou feio no dia 26 e aí... E fizemos umas pazes lindas, sabe? Daquele quebra-pau necessário. O negócio se ajeitou e ficou tão bonito, assim, a gente falou coisas tão legais um pro outro e tal. E aí eu disse, putz, agora é meio que o momento, assim, né? E eu disse, peraí, então eu não ia ser hoje, não ia ser agora. Nossa, eu não acreditava. Daí eu só olhei pra ele e comecei a chorar muito. A assessoria dela confirmou o noivado para o público e logo foram flagrados usando as alianças em um show do Coldplay. A organização levou um ano e o noivo revela que participou de todas as escolhas. Eu fui um noivo mega chato porque eu não consegui dizer, tipo, faz o casamento dos seus sonhos. Porque eu também tinha esse sonho, era uma coisa que eu gostava também, que eu queria participar. Desde cada arranjo de flor que ia ter nas mesas, até o que a gente ia comer, tudo isso a gente decidiu juntos. O período foi marcado por uma grande especulação da mídia sobre todos os detalhes do casamento. E o casal deixou claro que não gostaria de revelar nada, por ser um evento muito íntimo. E eles investiram alto para garantir essa privacidade. Pra você ter uma ideia, o segredo era tanto em relação à cerimônia que o local não foi divulgado nem no convite. A informação só foi passada aos convidados com 4 dias de antecedência. Ninguém pode entrar no evento com celulares ou câmeras. Tudo para garantir o sigilo da festa. Até a lista de presentes foi camuflada e estava em nome de Fábio Tatiana, segurança e assessora da cantora. Mas foi em bom, pois uma revista descobriu e deu uma matéria de capa com todos os detalhes dos itens selecionados, que eram bem diversificados. Tinha desde os mais modestos, como um afiador de facas de R$ 24,00, até um faqueiro de prato de R$ 17.000,00. Uma curiosidade é que o primeiro presente foi comprado pela mãe da noiva Noeli, um conjunto de panelas vermelhas da marca francesa Le Cruze. Sandy revelou que preferiu viver o seu dia de noiva na véspera do evento. Um dia só se preocupou mesmo com cabelo e maquiagem. Fica meio nervosa que não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu não falei não, vou fazer tudo antes. Fiz massagem já antes, tudo que tinha que fazer. Ah, é pin de cristal, sei lá, aquelas coisas. É, eu ganhei um dia depois, eu fiz um dia antes. Aí no dia mesmo, eu só também ganhei de banheira, maquiei, me vesti. Se estiver gostando do conteúdo, peço que se inscreva no canal. Sua curtida também é super importante pra gente. Em 12 de setembro, o casamento aconteceu no condomínio Chácara Gramado, em Campinas, onde a cantora morava com os pais. O casal recebeu duas bênçãos, seguindo as suas respectivas religiões, ela católica e ele luterano. A primeira celebração foi testemunhada por apenas 20 convidados. O pastor leu o Salmo 23 e abençoou o casal e as chaves da casa nova. A bênção católica teve início às 8h45. Os padrinhos estavam em estilo americano, ou seja, homem de um lado, mulher de outro. Entre as madrinhas, a prima dela, Aline Lima, e as amigas Fernanda Rodrigues, Estela Jorge e Ana Paula, que vestiam modelos em tons de rosa, vermelho e roxo. Elas usavam pulseiras com duas alianças de ouro branco e amarelo, que representavam os noivos, entrelaçadas por uma fita de ouro. Para padrinhos, foram chamados o irmão da noiva, Junior Lima, os irmãos e o primo do noivo, Amonhá, Moisés e Allen, e os amigos do casal, André, Fernando Andrade e Luiz Nogueira. Todos usaram gravatas claras. Sandy ganhou uma surpresa linda de Lucas, que foi conduzida ao altar pelo pai Chororó, ao som de uma música instrumental inédita, e composta pelo noivo especialmente para ela. Eu convenci ela de que a música, para ela entrar, eu ia compor e ela nunca ia ter ouvido antes. Então é uma composição que ela nunca tinha ouvido, ela não conhecia. Então para ela foi meio que tipo um momento muito diferente, muito especial e eu tentei descrever ela em música. As alianças do designer Jorge Amarante, feitas em ouro branco e amarelo, chegaram pelas mãos da dama de honra, Natália, prima de Lucas, e do pai de Immanuel, primo de Sandy. E como não poderia ser diferente, a música foi grande protagonista no casamento. O pai do noivo, Zeca Lima, cantou Pai Nosso, e Chororó entoou Ave Maria. Os noivos deixaram o altar ao som da música You Been My Heart, tema do filme Tarzan da Disney, instrumentada por violinos. Linda escolha. Mas o Brasil inteiro queria ver mesmo era o vestido da noiva. E foi o estilo simples e romântico assinado por Emmanuel Junqueira, que conquistou a cantora. Sandy escolheu o modelo off-white, feito com rendas francesas, pérolas e cristais. Tinha um ar retrô, com decote reto, languinhas, abertura nas costas e um corte soltinho, sem muito volume. Ele também era moderno e romântico, mais ou menos como o da Kate. Tinha renda, tinha uma alça e um ombrinho assim, com renda. E aqui ele era solto, saía daqui assim. Aqui tinha um pedaço de couro de, acho que era avestruz. Olha que loucura, ela misturou tudo pra ficar com mais textura, sabe? E aí tinha uma cauda, mas ele não era abertão como o dela, não era assim, não era assim muito... Ele era mais em forma de ar. É, tinha uma cauda, e um velzão também sem ser armado, sem estar muito ruim, né? Ele era mais soltinho, assim. Era bem... Eu gostei. Legal. Até hoje eu ainda faria... Você guardou? Guardei. Guardou, tá bom. Guardei, tá bom. O cabelo preso em um coque com franja lateral foi arrematado por um longo vel, uma tiara de renda francesa com borboletas estilizadas e uma voilete de tule que cobriu os olhos e só foi levantada pelo noivo na hora do beijo. O buquê era de orquídeas brancas. Nos pés, sandálias Gucci. E uma curiosidade, a estilista também criou uma clutch que combinava com o vestido. Já o noivo optou pelo certeiro terno preto com riscas de giz de Ricardo Almeida. O estilista também cuidou dos ternos de Chororó e Zeca Lima e dos irmãos dos noivos. A decoração foi bem clássica em tons de verde celadon, branco, rosê e lavanda. Uma capela com arranjos românticos à base de velas, caizucas ornamentais e orquídeas foi montada especialmente para a cerimônia. A mesa do bolo, que era em um móvel antigo, sobre um tapete e sob um lustre, teve arranjos com rosas colombianas, astromélias, orquídeas e hortências. O bolo de quatro andares, criado por Wagner Bertazzo, era de nozes e damasco. A primeira dança do casal foi ao som de uma valsa da trilha sonora do videogame Super Mario Galaxy. E aí eu não tenho dúvida que teve pitaco do noivo nessa escolha, já que ele é geek assumido e inclusive produz músicas para games. E claro que o casal de cantores deu canjas no palco. Ela inclusive cantou Scandal, música que fez em parceria com o cunhado, Amon Ha. Ainda rolou uma performance exclusiva e inacreditável. Junior e Amon subiram ao palco com máscaras de monstros. Lucas surgiu fantasiado de Michael Jackson e juntos dançaram ao som de Thriller. Dá pra imaginar a cena? Ela logo se derreteu ao microfone e disse Entenderam por que que eu me apaixonei por ele? Quando Sandy jogou o bouquet foi a modelo Ellen Jabur que pegou. Aliás, entre os convidados famosos estavam o Gélico e Luciano Huck, o VJ Felipe Solari, Joana Prado e Vitor Belfort, a cantora Marina de la Riva, o estilista Ricardo Almeida e a esposa Agatha Félix e a estilista Emanuele Junqueira. Além dos tradicionais bem casados, os convidados também podiam levar os guardanapos da mesa que estavam bordados com frases de amor de autores diversos escolhidos pelos noivos. Aliás, falando em bem casado, há pouco tempo rolou uma história surreal com eles. Apareceu um doce que supostamente seria do casamento da dupla sendo vendido na internet pela bagatela de 3.500 reais. Sim, 11 anos depois. Qual a necessidade disso? A festa foi até de manhã e os noivos seguiram para o The Royal Palm Plaza para a noite de núpcias, mas havia tantos fotógrafos e fãs à sua espera que preferiram ficar na casa de Noelich Ororó mesmo. No final da semana, os recém-casados partiram para uma viagem para a Europa com o roteiro pelos românticos castelos da Escócia e por Praga, na República Tcheca. Doze anos depois, o casal segue esbanjando sintonia, bom humor e muito carinho, além de muitas declarações de amor nas redes sociais e a cada entrevista. Sandy, inclusive, já compôs a música Salto para o marido, que foi originada de um poema que ela fez para ele. Eles são pais do pequeno Theo. Espero que tenha gostado de acompanhar essa história com a gente. Aproveita e comenta que outros casamentos famosos gostaria de ver por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!